Esta vida de quarentena Não preciso gastar dinheiro com perfumes da Chanel Vou ficar no sopá a ver-la a casa de papel Não preciso vestir roupa, posso estar tudo nu Saio da cama, vou cagar, não tenho como limpar o cu Esta vida de quarentena está a dar cabo de mim Nesta vida de quarentena está a dar cabo de mim Nesta vida de quarentena está a dar cabo de mim Nesta vida de quarentena está a dar cabo de mim Nesta vida de quarentena está a dar cabo de mim Vejo menos na internet a gozar com a situação Vejo tudo vazio, China, Itália e Japão Passo um dia azulado, vejo os meus pêlos a crescer Já há mais de catorze dias que não sei o que é foder Nesta vida de quarentena está a dar cabo de mim Esta vida de quarentena está a dar cabo de mim Papá-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-